Boa noite, boa noite meus amigos, Juliano Spau, History por aqui, Canela, Rio Grande do Sul Olha aí, dá uma olhada na Avenida Central de Canela, movimento por aqui, tá? Aí ó, festividade de Natal, festas natalinas já começaram aqui desde o dia 22 agora, hein? Tá certo? É uma pedida joia pra vocês que pretendam visitar Canela Tá legal? Dá uma olhadinha no vídeo por aí, não esqueçam de se inscrever no canal Aquele like básico, né? É Juliano Spau, History, também julianospauist.blogspot.com A página principal, particular minha por ali, hein? Tá legal? Olha que bacana aí, hein? Aqui o Oswaldo Aranha, rua principal que se liga até a Catedral de Pedra, a Praça da Matriz, hein? Tá certo? É Canela, Rio Grande do Sul, hein? Serra Gaúcha, hein? Tá boi no gente? Lembrando, tá, meus amigos? Venham de máscara, continuem aí usando aquele álcool gel básico, tá certo? Aqui a parte gastronômica também oferece, mas sempre é bom ir respeitar aquele distanciamento legal Pandemia não acabou, tá? A gente fala em pós-pandemia, né? Mas não acabou, hein? Protejam-se, tá certo? Venham com calma, venham tranquilo que o movimento por aqui é intenso, hein? Tá bom? Olha que bacanas árvores por aqui, todas elas enfeitadas, já começaram também alguns efeitos de alguns prédios, né? Tá? Esse aqui vai até janeiro, né? Então, olha que bacana a Avenida Central por aqui, vou tentar voltar aqui, hein? Em outro momento Dá pra pegar aí todo o trajeto da igreja, hoje não vai dar, gente, por causa do movimento tá intenso, hein? Muito ônus, muita van, muito carro, tá? Muitas ruas estão fechadas, então, olha que bacana, hein? Então, isso aqui são plátanos, tá? Aquelas folhas largas, grandes, hein? Olha que show que fica, hein? Com essa iluminação básica aí amareladinha embaixo e já uma luz também, tom verde, né? Fica mais destacado aí, hein? Olha que legal, hein? Tá bom? É isso aí, hein? É um vídeo rapidinho, só pra divulgar a nossa cidade, já está em alta Datal já começou aqui na Serra Gaúcha, então, venham bem, venham tranquilos e aproveitem, tá legal? Eu sou o Juliano Spawistro por aqui, se inscrevam, aquele like básico e até o próximo vídeo, valeu? Até mais!